Fala galera! Beleza? Eu sou o Vitor Hugo e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Conversa de Crente! Mas é claro, é só depois da vinheta! Vai! E estamos de volta aqui com o canal, com mais um vídeo. Eu fiquei uma semana sem postar vídeo, por quê? Porque a faculdade, minha gente, é o drama do universitário. Vou até falar, mas calma aqui, que quem viveu já sabe, quem vive sofre. A semana de provas. Esta é o momento que o crente é provado e jogado no deserto. Mas é isso aí, a gente tem que passar, tem que estudar, então não dá nada não, mas estamos de volta aqui para quê? Para gravar um vídeo que vocês pediram. Então, como vocês pediram, eu estou gravando, eu ajudando vocês para dar risada e vocês me ajudam. Fazendo o quê? Você pega esse vídeo e manda para um amigo seu e fala assim, ó, vai lá nesse canal, se inscreve. E para quem mais? Manda para o seu pastor. Porque o vídeo de hoje é os 5 tipos de pastores. É isso mesmo! Até falhou a voz! Não vamos zoar essa raça que a gente tanto ama, que são os nossos pastores. Mas então é isso, antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. E o que mais? Deixa o seu like para ajudar a gente e não esquece de compartilhar com um amigo. Dois amigos, um é a igreja e um que não é convertido. Mas é isso, sem enrolação, vamos para o vídeo. 5 tipos de pastores na tela. Vai! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Espírito Santo de Deus quer que você tenha a vida eterna. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a todos e Ele quer transformar a sua vida. O Espírito Santo de Deus não quer nada além do seu amor, do seu coração. Oh, glória, glorifique-se a Deus, igreja! Diga latino, tem que respirar. Porque a palavra do Senhor Jesus, em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor for por mim, foi por você. Presta atenção que essa parte é boa, hein? Que enviou o seu único filho. Ah, aí vai falar do quando Ele se converteu. E é graças a este amor que eu estou aqui hoje. É graças a este amor que eu me converti. Que eu vim para os caminhos do Pai. Ah, e o mês passado eu peguei também a ser a Batista. Que eu posso estar aqui pregando. E nasce em banho também. Então glorifique a Ele, igreja! Muito boa essa mensagem aí. A palavra de Deus diz que Davi era só um menino. Oh, aleluias! E ele foi em direção ao gigante. Quem tem sido o gigante da sua vida, meu amado? Que Davi rodou aquela funda. Rodou e arremessou contra o gigante. E o gigante caiu. Oh, papai querido. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu quero externar aqui o meu agradecimento. Primeiramente a Deus, por me conceder este privilégio. Quero agradecer ao pastor da igreja. A família do pastor. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vida de cada irmão lindo que está aqui nesta noite. Muito obrigado ao diácono que me recepcionou lá na porta. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. E vamos à leitura da palavra. Muito obrigado, Deus, por ter privilégio de estar lendo a sua palavra aqui nesta noite. E por último, mas não menos importante e nem menos engraçado. Eu separei aqui um tipo de pastor. Que é o que? Eu vou oferecer para um pastor amigo meu que acompanha o canal. Que ele gosta de zoar bastante no público. Ele gosta de zoar todo mundo. E eu sei que ele aceita muito bem a brincadeira. Então este aqui vai um oferecimento a você, meu querido pastor José Otávio. Quem conhece o pastor José vai se identificar muito bem. Eu não vou dar nenhum nome agora do tipo que eu separei para ele. Mas você que conhece, você vai saber muito bem como que é. Pastor, tamo junto, hein? Não vai me dar bronca depois não, hein? A palavra de Jesus diz que José... Ei, escute com atenção. José era só um menino. Ei, moto. Escute. Eita. Que José era só um menino. Foi jogado por seus irmãos. Mas José se tornou governador do Egito. Ei, escute. Com atenção. Deus quer transformar a sua vida. Ei, escute. Preste atenção. Preste muita atenção porque Deus quer transformar a sua vida. Escute. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente zoou aqui os pastor. A gente dá bastante risada. Mas vamos falar um pouquinho sério aqui. Porque a gente fala dos pastor. A gente brinca. Mas honre o seu pastor. Honre, ame e respeite o seu pastor. Não é fácil a vida de pastor. Eu sou filho de pastor. Então eu vejo bem de perto como é a rotina de um pastor. E cara, muitas vezes o pastor chega nos lugares. Primeiro que ambulância. Chega primeiro que a polícia. O pastor sai de casa de madrugada se você ligar pedindo. Eu já vi meu pai saindo de madrugada para expulsar demônio na casa dos irmãos. Então respeite o seu pastor. Você pode brincar com ele. Se ele der liberdade, é claro. Mas ore pelo seu pastor todos os dias. Ame o seu pastor. E valorize o seu pastor. Porque eu tenho certeza que o seu pastor, assim como está na Bíblia, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então é isso. A gente começou engraçado. Terminou um pouquinho sério. Porque é importante a gente falar isso. É importante falar para vocês. Valorizem e honrem o pastor de vocês. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de mandar para um amigo isso aqui. Vamos ajudar aí o canal. Compartilha com geral. Vamos aumentar o número de inscritos. Deixa o like aqui. Faz tudo o que tem para fazer. Ativa o sininho. E é isso aí. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui. Encontro vocês aqui neste mesmo lugar, neste mesmo canal. Segunda que vem, às 18 horas. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. E até mais. Fui.